Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de segunda, de 23 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Matilde segue as orientações de Carmen sobre um novo falso testamento para recuperar Brunilda. Eduarda descobre as dificuldades da comunidade, como sujeira na rua, falta de vaga em creches e escolas. Sirlei explica que na comunidade não há depressão, e que as coisas são como são. Eduarda acha que o governo deveria investir os impostos de maneira mais herteira para quem precisa. Sirlei diz que é preciso sempre ver o lado bom de tudo. Sai o resultado de DNA, e Bruno realmente é o pai de Dani. Na escola, a professora pede para os alunos criarem grupos de quatro pessoas e Bia, sobra do grupo das Chiquititas, Mili, Pata, Vivi e Cris. Bia entra no grupo de Janu e Bel, que fazem a cabeça da menina contra as amigas. No café boutique, o cozinheiro falta e Armando, ordena que Beto assuma o posto, embora o garçom não saiba cozinhar. Os pratos deles são devolvidos pelos clientes. Sem que ninguém veja, Armando coloca fogo na cozinha do café boutique para acusar Beto. Todos saem correndo do prédio. Clarita desmaia com a fumaça, mas é salva por Francis e Beto. Matilde desiste de tentar descobrir quem é a pessoa que está com Brunilda e deixa o testamento em cima do banco da praça. Assim que reencontra Brunilda, Matilde fica muito feliz. Bia fica irritada e diz para Ana, que ninguém é sua amiga de verdade. Carol conversa com Dani, a sós na diretoria do orfanato. Carol pergunta se Dani pudesse, se ela gostaria de conhecer seu verdadeiro pai. Dani diz que sim. Carol revela que o pai da menina não está morto, e que gostaria de conhecer ela. Os meninos brigam na rua com a turma de Janjão. Ao ler, o falso testamento, Miguel pensa que sua filha está morta, assim como Gabriela. Miguel diz que desistiu de tudo, e sua vida não possui mais sentido. Porém, Miguel lembra do pingente e percebe, que existe alguma mentira no meio disso tudo. Dani faz birra e diz que não quer ir embora com homem algum, e quer ficar com Carol, que acalma a menina. No café boutique, os bombeiros apagam a tempo o fogo. Armando tenta incriminar Beto, mas Maria Cecília e Junior culpam Armando por ser o chefe, e ter tomado uma atitude completamente equivocada. Na briga, Tatu dá uma paulada na cabeça de mosca pelas costas. Janu e Bel vão ao orfanato atrás de Bia, que as recebe, como se fossem amigas. Bia e Mili discutem, pois Bia acha que ninguém gosta dela. Os meninos usam a maquiagem de Vivi, para tentar disfarçar as marcas da briga. Bia pega o pingente de Mili escondida. Maria conta para Miguel, que viu o pingente com Bia. Miguel continua acreditando que Bia é sua filha e desconfia do testamento dado por Matilde. Bia conta para Janu e Bel, que irá ficar um tempo com o pingente, para dar um susto em Mili, e que depois devolverá para ela.